Hoje, nessa batalha entre duas facas, eu vou falar de uma alemã e uma brasileira. Uma alemã fabricada na cidade de Zollingen, que é a Wusthof Classic. É em Cabo Branco, uma das facas mais bonitas, inclusive tem review dela. O carto está subindo aqui, mas eu diria que, assim, uma das facas que mais chamam a atenção, por duas razões. Primeiro, porque tem uma variação na cor do cabo, ou seja, a gente tem cabo creme, cabo madeira e cabo plástico. Enquanto a maioria das facas, a gente só encontra uma cor de cabo e um material de cabo. E a usinagem, para quem é detalhista, a usinagem, o acabamento do cabo é mais arredondado do que o da 100. Eu não quero botar a carroça na frente dos bois, mas a gente vai comparar a Wusthof Eibon com a Tramontina sempre. E aqui, primeiro, vamos começar com o peso. 268.1, 268 gramas, ponto 1. E aqui, 254. A gente percebe que esta faca aqui, ou seja, a faca alemã, a Wusthof Eibon, cabo creme, é ligeiramente, ligeiramente mais pesada do que a Tramontina sempre. Só que, aí acontece um fenômeno... Não é estranho, mas ela parece mais leve, porque o peso está melhor distribuído do que a Sentra. Não que a Sentra pareça pesada, mas é engraçado que esta faca aqui, claramente, parece mais leve e te dá uma sensação de que você está segurando uma ferramenta mais leve, portanto, mais afiada. Com relação a afiação de fábrica, vamos testar. Aqui, como era uma faca de mostruário, a galera às vezes pegava, então é uma afiação boa. E eu vou dizer que a Sentra está ligeiramente melhor, só que eu já testei várias vezes as duas antes de entregar para a cliente. E eu digo que é pau a pau, indo um pouco mais para a Wusthof. Vamos lá, afiação de fábrica e conforto. Vou te dizer que aqui existem algumas quininhas vivas, tá? A questão de acabamento aqui ainda é... É muito bem feito. Para os padrões brasileiros, mas aqui e para os padrões mundiais, você vê, tem zwinim que não é tão bem acabado assim, eu falo a real. Mas, aqui a Wusthof ganha de lavada. Então, assim, construção, acabamento, ficação de fábrica, eu vou dar ponto para a Wusthof, tá? E a questão da guarda, do gavião, que eu sempre comento em outros vídeos e etc. Você vê, não tem gavião, tá? A Wusthof Icon não tem gavião, enquanto a Sentra tem gavião, e isso afeta um pouco a produção. Não tem como falar aqui, não. Esse detalhe aqui no cabo faz com que essa parte aqui, um pouco mais alta, faz com que diferentes tamanhos de mão performem bem aqui. Enquanto aqui na Tramontina nós temos um cabo reto, para mais reto, em que não há tanto espaço para a mão, ele não levanta aqui. Então, não tem tanto espaço para a mão. Se você segura pinçando, a sensação nas duas é igual. Se eu pinço a fábrica, a sensação nas duas é igual. Então, você não vai ter problema segurar pinçando nenhuma na outra, você vai sempre sentir um calombo. A diferença mesmo vai ser o gavião. E se eu for comparar, por exemplo, aqui, que tem um ProTouch Booster, a Twin Fim, com a Wusthof Icon, eu vou sentir uma diferença, porque aqui eu vou ter o meu dedo bem encaixado, meu dedão bem encaixado, acho que dá para ver aqui, por causa dessa parte aqui, e aqui eu não vou ter meu dedão tão bem encaixado. Mas, entre Centro de Wusthof Icon, tem sensação de segurar muito parecido. Com relação à metalurgia, podem ficar despreocupados, a metalurgia das duas é regular, é bem feita, porém, tem gente que confia mais na metalurgia alemã, eu posso dizer que elas estão hoje, falando de Tramontina, elas estão no mesmo nível. Beleza? Pode ser que tenha um ponto de dureza a mais na escala Rocco? Pode. Mas, eu não vou mentir, eu tenho que ser sincero e fiel ao que eu vi na fábrica da Tramontina, e eu vi lá a extrema qualidade. Não fui na fábrica da Wusthof, mas eu já fui na fábrica da Zwilling, que é, na teoria, muito parecida com a da Wusthof. E eu digo, está com o material e conhecimento que eu tenho, ver a metalurgia, a construção e etc, estão no mesmo nível. A disputa fica aqui muito no design, na sensação e no gavião. Então, se eu for falar de preço, isso aqui é mais de mil reais mais caro do que isso. Então, se você está com o budget apertado, orçamento apertado, vem pra cá. Se você não tem problema de orçamento, está gastando, querendo gastar grana, pode vir pra cá. Beleza? Pode ir de Wusthof Classic Icon, que não há problema. Beleza? É isso. Tamo junto. É só o começo. Fiquem com Deus. Beleza? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri